Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula de hoje é Língua Portuguesa. O roteiro. Veremos texto informativo, tempos verbais e a ortografia é S com som de Z. Então, aqui nós temos um texto sobre a onça-pintada. Onça-pintada. A onça-pintada, também chamada de jaguar, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, depois dos tigres e dos leões. As onças-pintadas vivem geralmente em densas florestas. Estão espalhadas na América do Norte, Central e Sul. A onça-pintada é um animal carnívoro e noturno. Aqui nós temos uma ficha técnica da onça, né? É o nome científico, que é pantera onca. O peso, ela pode pesar entre 55 quilos e 135 quilos. A altura, a onça-pintada apresenta uma altura variável entre 68 centímetros e 76 centímetros, fora a cauda. Essa pode medir entre 45 centímetros a 65 centímetros. A expectativa de vida é de 12 a 15 anos, se ela estiver na natureza. Aí nós vamos direto para a gramática. Hoje nós, aqui nós estamos vendo nessa ilustração, são verbos. Nós estamos vendo aqui o verbo ler, falar, estudar, brincar, sorrir, respeitar, amar. Observe que tem verbos que terminam em ar, tem verbos que terminam em ir e aqui nesse quadro, e verbos terminados em er, como é o caso do ler, do respeitar, do sorrir. Aqui nós temos conjugações verbais. Por que eu chamei a atenção do final desses verbos que eu acabei de falar? Porque os verbos, eles são classificados em primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os da primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar, como é o caso do verbo respeitar, amar, falar, estudar, brincar, dentre outros. Os da segunda conjugação são aqueles terminados em er. Então a gente tem ler, que o som até, a gente não lê ler, é escrever, né? E temos os da terceira conjugação que são aqueles verbos terminados em ir. Então aqui sorrir, né? Como exemplo a gente tem o verbo sorrir. Aqui nós temos os tempos verbais. Esses mesmos verbos, tanto na primeira conjugação, quanto na segunda conjugação, quanto na terceira conjugação, eles vão, dependendo da frase, eles vão estar no presente, no passado ou no futuro. Aí observe, nessa imagem aqui nós temos, a menina pula corda. O verbo aí é pular. Logo ele termina em ar. Observem bem o final desses verbos, porque vocês vão precisar saber, escrever eles no presente, no passado e no futuro. E vocês vão ver que muda o final do verbo. O verbo no presente expressa a ação que acontece no momento em que falamos. Então a menina está fazendo o quê? Ela pula a corda. Então está acontecendo. Aí nós temos aqui, é esse verbo da primeira conjugação e nós vamos ver como é que nós conjugamos esse verbo. Aí vamos ver aqui, ó. A imagem ali tem ali, ó. O verbo cantar está conjugado no presente. Então, se ele está conjugado no presente, a ação está acontecendo. Então a gente diz, ou escreve, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observe como muda também de acordo com a pessoa do verbo, né? Como o final do verbo muda. Aí nós vamos para essa atividade para treinar essa primeira explicação do verbo no presente. Então aqui o menino, vamos ver o verbo andar, né? O menino está andando. Esse verbo, ele tem que ser conjugado no presente, né? No momento que a ação está acontecendo. Então vai ficar eu, como é que vai ficar esse verbo? Vamos ver aqui como é que ele fica, ó. Eu ando, porque eu estou andando no caso, né? Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Sempre chamando a atenção para o final do verbo, né? Observa que ando, andas, anda, andamos, andais, andam. Então, o final sempre, como vocês observam, ele muda. Aí nós vamos ver o tempo pretérito. Tempo pretérito é o mesmo que passado. Então o verbo no pretérito, no tempo pretérito, indica que algo ocorrido no passado, ou seja, algo que já aconteceu. Vejamos, o mesmo verbo cantar, né? Então se já aconteceu, então eu não canto, eu já cantei. Veja, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Observe bem o final, né? É o mesmo verbo, mas se ele já está no tempo pretérito, que indica que já aconteceu a ação, o final já muda. Antes era eu canto, agora eu cantei. Aí nós vamos treinar esse verbo que nós acabamos de mostrar. Aí nós vamos para o verbo andar. Novamente o verbo andar. Só que aqui é no tempo pretérito, aquela ação que já ocorreu, que já aconteceu. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu andei, tu andaste, nós, não, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. Então observe, né? É o mesmo verbo, aquele verbo andar. Vamos seguindo. Aí nós vamos agora para o futuro. O futuro é algo que não está acontecendo agora, que não aconteceu ainda, mas que vai acontecer. Veja, o tempo futuro indica os fatos que ainda irão acontecer. Veja ali que o menino está imaginando, né? Pensando assim, né? Aí no caso aqui, nós voltamos para o verbo cantar. Ele está pensando ali, eu cantarei, né? É uma coisa que ele ainda vai, está pensando que ainda vai acontecer. Então, ó. Olha como muda o final, né? Então, conjuga o verbo andar no futuro. Vamos lá. Agora é o verbo andar. Então, eu, se é uma coisa que eu ainda vou fazer, então vai ser eu... Eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis, eles andarão. Observe bem o final aqui, eles andarão, né? E o andarei, andarás, andará, andaremos, andareis, andarão. Então, aqui a gente tem o verbo andar no futuro. A ortografia de hoje são palavras com X, com som de CH. Então, vamos ler aqui essas duas frases. E aqui nós temos um banco de palavras com X. Então, a gente tem... Então, todas essas palavras são escritas com X. E aqui nós temos um banco de palavras com CH. Boliche, chá, chácara, chave, chuchu, chuva, coxichar, coxa, encher, ficha, flecha, salsicha, machucar, mochila, pechincha, chuteira, chafariz. É bom lembrar que em ortografia a gente só aprende a escrever, escrevendo e lendo. À medida que a gente vai lendo textos, frases, a gente vai aprendendo, visualizando aquelas palavras e chega um momento que a gente aprende e não esquece mais. Só mesmo muita leitura para que a gente consiga aprender a escrever as palavras da forma convencional. Aqui estão nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!